Fala galera, canal Turma de TI trazendo para vocês mais um vídeo, vídeo gravado na véspera de Natal de 2019, 24 de dezembro e antes de o vídeo continuar, dá uma passadinha aqui nos nossos outros vídeos, se inscreve no canal lá no Facebook e também dá uma olhada no nosso grupo Turma de TI, que é o grupo dos ex-alunos grupo que eu estou sempre divulgando os vídeos, vídeos de outros canais, tirando dúvidas fazendo alguns atendimentos lá para quem me chama via chat, não é sempre que a gente pode atender né galera e também na página do canal com várias publicações aí como vocês podem ver do nosso canal, de outros canais também então tem bastante vídeo de finanças pessoais e investimentos, trazendo bastante coisa aqui tá galera vocês podem ver aqui, está imperando até mais finança pessoal e investimento do que próprio TI mas tem muita coisa de TI também tá galera, então vamos acompanhar o canal e é isso aí galera, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês até uma técnica que eu já clonei HDs com outras técnicas utilizando aqueles sistemas via boot, mas existem ferramentas que permitem que você clone seu HD via... com o sistema operacional funcionando, pô muito legal antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma série de testes, eu vou testar o meu SSD novo, que ele vai ser meu novo HD de sistema tá aqui o vídeo, quanto que eu paguei, aonde eu comprei, esses dois vídeos aqui tem a ver com o SSD e hoje é o teste dele, e depois eu mostro para vocês, além disso eu estou testando esse SSD eu não pluguei ele no computador, eu estou testando ele externamente no meu case 3.0 da Orico, tá? tem vídeo aqui no canal também, onde eu falo sobre a aquisição desse case e se não tiver também a gente grava, não tem problema não, beleza galera? depois disso eu mostro para vocês direitinho, talvez grave um vídeo já acompanhando esse aqui com o case da Orico então é isso aí, bora lá primeiro de tudo a gente tem que espetar o case no HD 0km, né? foi comprado de loja, ele não tem uma partição definida e o case está espetado nele quando vocês espetam o case, ele normal é que ele já reconheça o HD mas como nesse caso não tem nada, a gente vai fazer o seguinte eu vou vir aqui em computador, botão direito do mouse, gerenciar e eu vou no gerenciamento de disco e eu posso ver que ele está sendo reconhecido, tá? ele está sendo reconhecido aqui ó, ele dá como um tal de disco 2 e aí você já coloca que vai ter um registro mestre de inicialização e dá ok e o dispositivo não está pronto deixa eu ver aqui se ele vai reconhecer inicializar disco vamos ver aqui, rapidão galera galera, voltando aqui ao vídeo desconectei né, quando a gente lida com o USB é uma porcaria desconectei, conectei de novo agora sim ele está lendo o disco né agora sim ele está lendo o disco beleza, agora vou inicializar o disco agora sim, MBR, registro de inicialização beleza, agora o disco está inicializado é legal mostrar para vocês porque aqui eu gravo os vídeos sem roteiro em tempo real em real time então para mim também é interessante quando aparece o erro porque é uma forma de eu mostrar para os meus alunos como eu resolvo esse erro e ao mesmo tempo mostrar para vocês galera, desconectei, reconectei o case externo da Urico na porta USB 3.0 agora ele reconheceu de fato o HD consegui inicializar esse HD como vocês podem ver só que agora eu tenho que criar esse disco né eu tenho que criar esse disco direitinho tá vou com o botão direito do mouse aqui vocês viram que na parte cinza eu havia transformado ele num disco inicializado e agora eu vou no novo volume simples onde eu vou avançar fui com o botão direito do mouse capacidade total e aqui o mínimo de 8 MB reservado para inicialização essas coisas esse é um HD de 480 GB tá HyperX, tem vídeo no canal falando sobre ele tem um vídeo no canal fazendo unboxing e dando um reviewzinho sobre ele beleza aqui partição partição H de HyperX tá mostrar o seguinte passo sem deficiência vazia não, 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 não ok eu vou avançar beleza um rótulo para o volume gente como aqui eu tenho já tenho no meu computador o SSD e tenho um HD de 1 TB particionado quanto mais específico tiver melhor para a gente não clonar nada errado e não dar nenhuma dor de cabeça beleza então vamos lá eu vou colocar SSD underline 480 beleza executar uma formatação rápida e avança ótimo galera só isso aqui já é uma aula para vocês de como inicializar um disco que vem de fábrica tanto que está aqui o panda vai encher o saco mas está aqui com isso eu já faço dois testes primeiro que meu SSD está funcionando pelo menos superficialmente está dois que o meu case da orico também está funcionando né ótimo agora os testes de choque vamos ver agora aí vocês me perguntam caramba turma de TI 480 GB mas aqui está mostrando 447 isso que vocês viram que eu usei todo o espaço 8 MB não desconta quase metade é porque o valor nunca é 100% vocês sabem disso que já mexe com informática aí beleza galera agora o que a gente vai fazer existem diversas formas de vocês clonarem o HD vocês podem clonar o HD pelos famosos programas de inicialização que vem lá nos nos CDs dos técnicos no Ultimate Boot no Hiren's Boot e hoje em dia também vocês tem ferramentas que já clonam com o próprio Windows funcionando e eu quero usar uma delas beleza ótimo então bora lá aí eu vou buscar aqui deixa eu voltar aqui eu já fui no baixo aqui e procurei uma das ferramentas da Asias que tem um monte de ferramenta entre elas esse Todo Backup Home 9.2 com ele você vai clicar em baixar muito provavelmente ele vai direcionar a gente para o site da do criador eu vou colocar aqui baixar sem o instalador porque não tenho paciência para os instaladores opa beleza área de trabalho salvar vamos fazer esse download área de trabalho salvar uma demora básica beleza galera e aí galera com isso pessoal eu depois vou fazer uma gravação externa para vocês só para mostrar aqui que eu estou usando o case da orico tá o case da orico bora lá 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 Vamos escolher o idioma português. Vamos dar seguinte. Aceitar. Seguinte. Criar igualidade de trabalho. Programa de aperfeiçoamento não. Ótimo. Ó, esta pasta será definida como padrão de armazenamento de arquivos de backup. Clique no seguinte. Vamos manter, até porque também eu não vou usar com essa finalidade. Agora ele está instalando o programinha. Vai demorar um cadinho. Lembrando que hoje no meu computador, 8 GB de memória, uma placa-mãe intermediária da ASUS, já tem essa configuração de 3 anos, um i5 de 2 GHz dual-core, 2.2, acho que vai até turbo 2.5. E um SSD de 240, e também tem um HD de 1 TB. O SSD é o da Kingston, o A400, e agora eu vou usar o HyperX Fury, lá o de entrada, com 3 anos de garantia, da HyperX, que eu comprei, aquele que é cinza, cinza escuro, preto, né, comprado agora em 2019. Vou poupar vocês um pouquinho da instalação, depois a gente retoma. Bem, alunos, terminou a instalação, concluir. Concluir. O Aze e Azeas Total Backup vai começar. Vou esperar um pouquinho, é engraçado, né, que mesmo para um HD SSD que inicializa os sistemas mais rápido, ele é um pouquinho mais devagar, hein, do que os outros, né. Aqui ele pede o código de verificação, eu vou colocar depois, porque eu não vou usar agora, e vou fazer o teste com ele. Recomendo para quem quiser comprar aí a ferramenta. Claro, vamos esperar até o final do vídeo para ver se ela vai fazer tudo o que necessita. Ô, turma de TI, eu preciso de uma ferramenta dessa para fazer backup de sistema operacional, para fazer backup de salvar os meus arquivos? Não, galera, tem vários vídeos no canal onde eu mostro backup, tá. Tem backup, tem vídeo no canal falando sobre backup. E backup e até criação de imagem. Nesse vídeo eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero clonar, né. Então vamos lá, beleza. Dentre as várias opções que ele tem, a de clonar está aqui. Ele não deu o rótulo, mas a de clonar está aqui, ó. Clone de disco partição, beleza. Agora vamos lá. Galera, vamos lá. Como vocês podem ver, eu tenho a partição reservada pelo sistema, tá. Que essa daqui ele acaba mostrando. Eu tenho o disco rígido dados, que é o meu HD. Tanto que vocês viram que eu enumerei direitinho. Que eu tenho o dados HD 1TB NTFS e o backups HD 1TB. Ou seja, o meu HD de 1TB é dividido entre dados e backup. O meu SSD de 240 é dividido no sistema com Windows e no disco rígido. Galera, infelizmente, sempre que você for clonar um HD, o HD de destino tem que ser maior, tá. Dá problema de clonagem. Eu já tive problema com clonagem de tentar clonar, mesmo que seja só a partição de um HD maior. Sendo que a partição que eu quero clonar seja menor que o HD de destino, mas se o HD de origem como um todo é maior que o HD de destino, não tava deixando. É claro que se alguém achou uma forma de fazer isso, acho que até com essas ferramentas talvez dê, porque você consegue selecionar as partições. Beleza. Mas no passado, usando outros dispositivos de clone do Hiren's Boot, eu não conseguia. Galera, pra poder funcionar direitinho, eu preciso clonar todo o disco. Eu poderia simplesmente selecionar só a partição que eu queria. Mas nesse caso, eu preciso das duas. Eu preciso que ele clone tudo, porque você tem que clonar tanto o sistema, quanto o reservado para o sistema. Então eu já selecionei todo o disco e mantive as duas bolinhas selecionadas. Não quero clonar o meu HD de 1TB, eu quero clonar simplesmente o SSD. Beleza? Ótimo. Aqui nessa primeira, ele pede a origem. Quem é teu disco de origem? O origem é o meu disco 0, tá? Beleza. Avancei. Agora, galera, ele pede o destino. Quem vai ser teu destino? Aqui, tenham muito cuidado, galera. Tenham muito cuidado. Você vê que ele inverte. Ele joga pra cá, né? Todo mundo assim, ele expande todo mundo, né? E aqui você tem que tomar muito cuidado pra não fazer merda, né? Pra não fazer besteira, pra não fazer porcaria. Então, eu volto a olhar meu disco, o meu HD de 240. Volto a olhar o meu SSD de 240. Volto a olhar meu 1TB e eu vou pegar aqui o disco rígido, que é o destino. Beleza? Escolhi a origem, disco 0, né? Sistema IC e destino. Sistema IC e destino. Quem vai ser meu destino? Meu destino vai ser esse aqui. Beleza? Meu destino vai ser o meu disco de 480. Então, eu vou avançar. Vamos dar uma explorada nas opções avançadas, só pra ver o que ele nos traz. Otimizar para SSD. Clonar setor por setor. Criar uma unidade USB portátil, não. Não vou nem otimizar para SSD, tá? Vou deixar padrãozão mesmo. Não vou fugir de nada disso. Beleza? Ok, ok. Tudo certo. Avançar. Galera, aqui ele te dá sempre aquele resuminho. Origem. Sistema SSD. C dois pontos. Tá? E a outra partição reservada para o sistema. E o teu disco de destino vai ser o sistema SSD. Aqui, né? Vai acabar criando. Só que no disco de 480, eu avanço. Os dados no disco de destino serão perdidos. Você deseja continuar? Sim. Galera, começou o processo de clonagem. Agora que tudo vai ser colocado em prática. Lembrando que o meu SSD que está no computador tem a mania de desligar sozinho. Às vezes, ele some. De repente, o computador reseta e ele se perde. Tá? É até um dos riscos que ocorra aqui agora. Tomara que esse clone corra da melhor forma possível. Eu vou fazer uma gravação para vocês externas, só para mostrar como é que está. Galera, como vocês podem ver aqui, é aquele clone que eu estou fazendo do meu SSD da Kingston, tá? O A400, que eu estou gravando para esse case da Orico, ligado na porta USB 3.0. Aonde eu tenho dentro dele o SSD da HyperX de 480 GB. Olha a luzinha aqui piscando. Lembrando que a construção desse Orico é plástico. Até para não esquentar tanto por um lado. Mas por outro também, como não é metal, o metal consegue trocar mais calor com o meio. E o plástico nem tanto. Tem uma certa resistência ao calor. Mas, pelo preço... Aqui está fazendo a clonagem, tá galera? Mostrando para vocês. E depois, no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês a HD. E se inicializou tudo direitinho. Beleza! Pessoal, nesse meio tempo eu estava fazendo paralelamente a gravação externa com o celular. Vocês vão ver aí depois na outra parte do vídeo que eu mostrei para vocês. Vão ter as gravações com o SSD e tudo mais. Mostrando como está o esquema aqui do SSD. Só para vocês ficarem cientes de tudo. Ver tudo o que está acontecendo e tal. Como vocês podem ver, está carregando. O processo começou praticamente em 9 e 10. Vamos ver quanto tempo vai levar. Como vocês podem ver aqui, é aquele clone que eu estou fazendo do meu SSD da Kingston. O A400. Que eu estou gravando para esse case da Orico. Ligado na porta USB 3.0. Aonde eu tenho dentro dele o SSD da HyperX de 480 GB. Olha a luzinha aqui piscando. Lembrando que a construção desse Orico é plástico. Até para não esquentar tanto por um lado. Mas por outro também, como não é metal. O metal consegue trocar mais calor com o meio. E o plástico nem tanto. Tem uma certa resistência ao calor. Mas, pelo preço. Aqui está fazendo a clonagem, tá galera? Mostrando para vocês. E depois no final do vídeo eu vou mostrar para vocês a HD. E se inicializou tudo direitinho. Beleza. Galera, ainda está passando aqui. Enquanto eu mostro para vocês aí. Já está em 75%. Mas essa brincadeira aqui já tem uns 15 minutos. Tá? Tem uns 15 minutos. E eu vou deixar isso aqui como vídeo já gravado. E depois eu vou gravar a última parte. Mostrando se o SSD que está aqui dentro. Que é o HyperX. Dentro do case Yoriko. Está funcionando direitinho. Eu vou depois também. Dar uma olhada nessa câmera aqui. Porque eu estou achando essa gravação com uma qualidade muito estranha. Está choviscando. Valeu. Agora é concluir. E fazer o teste no HD. Deixa eu ver como ficou. Bem. Quando se olha aqui no sistema. Aparentemente está a mesma coisa. Você tem o sistema SSD C2 pontos. O sistema SSD A2 pontos. Um pouco maior. Dados. Dados que já existiam. E o reservado para o sistema de 70 MB. Dados que já existiam. Vou tirar o SSD. Na verdade vou tirar o HD externo. O case onde está o SSD. Vou recolocar só para ver de novo. Como aparece. Bem. As cópias estão feitas iguais. Agora é testar a inicialização. Tem essa gambiarra aqui rapidinho. Só para ver se vai testar. Tirei os dois HDs. Tá. O HD e o SSD. Deixei só o HyperX. Ainda bem que não tem placa exposta. Nada. Vou ficar nessa posição mesmo. Podem ver que ele já foi identificado. Ele já foi identificado. Então. Bora lá. Bora lá ver se. Ele vai bootar. Deixa só eu entrar aqui em. Modo avançado. Para ver se eu vou ter que mexer em alguma coisa em boot. All drivers. Sata suporte. PS2. Logo display. Fast boot. Cadê? 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 Desci um pouquinho aqui. Vi que o boot vai sendo HyperX. Agora vamos para o que interessa para vocês, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. F10C e visite. E vamos finalizar para ver se essa bagaça funcionou. Opa, professor sem camisa. Iniciar o Windows normalmente. Peraí, 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 peraí. Claro que vai ter que reconhecer drivers e tudo mais. Eu vou tirar aqui a lanterna para vocês. Vamos lá, galera. Só para a gente ver entrando e inicializando. Vocês podem ver aqui. Turma de TI não está engabelando ninguém. HyperX Fury. Tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo divino. Cara, eu estou gravando só rapidinho aqui uma pontinha. Eu estou gravando nesse meu Zenfone 5. E eu estou notando que o Zenfone 5, toda hora que você tem uma tela preta, um fundo preto, ele fica com essas bolinhas, etc e tal. Nossa, pensei que tinha apagado. Jesus amado. Galera, eu não estou ouvindo o som, não estou ouvindo nada. Até porque ele tem que reconhecer todos os drivers. Está reconhecendo aos poucos. Reconhecendo o próprio HyperX Fury. Mas, galera, daqui para frente, reiniciar depois. Não tem muito o que fazer, galera. Isso aqui é sucesso. Galera, sucesso. Então, a forma mais rápida e limpa de fazer um clone do teu HD é dessa forma. Usando o Asias. Existem outros softwares, tá, galera? Existem outros softwares. Mas o Asias é só um dos pontos. Rapaziada, e para finalizar, deixa eu mostrar para vocês um negócio. Como ele gravou, ele copiou todo o disco, ele está considerando que o disco tem apenas 240 GB. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vale a dica final para vocês. Agora vai ser gravado do celular mesmo externão. Vamos lá. Galera, ó. Opa. Vamos no gerenciar. Vamos no gerenciamento de disco. Notem que ficou esse espaço vazio, né? E o que eu vou fazer? Eu vou com o botão direito do mouse e vou procurar a opção estender volume. Estender volume. Vou estender. Vou avançar. Vou pegar o que falta. Tudo no tamanho máximo. Avanço. Concluo. Perfeito. Galera, agora nós temos 100 MB reservado para o sistema e um SSD HyperX, 3 anos de garantia, sistema operacional, rodando com 400 GB. Galera, quase 500 GB. Muita coisa para o sistema operacional. Tem que atualizar aqui, hein? F5 na lata. Muita coisa para o sistema operacional. Galera, 300 GB livre. Dá até para criar uma outra partição aqui, deixar os dados, deixar uma pasta com um bom tempo os dados de sistema e depois jogar para o meu HD de backup. Nossa, galera, felicidade, velocidade. Esse HyperX é mais rápido que o Kingston A400. Três anos de garantia. Meu Kingston já estava pipocando, agora esse aqui não. Eu ainda vou fazer mais alguns ajustes finais no Kingston, mas HyperX na lata. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito conteúdo. Valeu, falou. Tenham paciência. Cada parte foi gravada para que vocês vejam toda a realidade do passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. Feliz Natal. Valeu, turma de TI. Falou e até a próxima.